Item 3, processo 48.500, 51.55, 2015, dígito 12. Metodologia de validação dos ativos de geração da usina hidrelétrica Machadinho. Diretor relator, doutor José Grossa. Em 27 de 10 de 2015, quando a deliberação da proposta tarifária da DMED, o colegiado determinou a abertura de processo administrativo específico a ser conduzido pela SFF e SGT, sob a coordenação da primeira para realizar a avaliação dos ativos de geração da UHE Machadinho e estabelecer o valor regulatório necessário à cobertura dos custos operacionais e dos custos de capital a elas referentes, concedendo o prazo de até 180 dias para a matéria ser submetida à prestação da diretoria. Além do prazo, fixou como diretriz que o valor relativo à compra de energia elétrica da UHE Machadinho utilizado na revisão tarifária periódica seria revisto para mais ou para menos, com efeitos retroativos via CVA e energia no processo de reajuste tarifário de 2016. Em 20 de 11 de 15, a SFF solicitou ao DMED a elaboração de laudo e avaliação dos ativos da UHE Machadinho no prazo de 90 dias. Em 29 de 12, em resposta à SFF, a DMED solicitou a dilação do prazo de emissão do referido laudo, dada a dificuldade de sua emissão. Em 25 de fevereiro de 2016, a SFF apresentou possíveis alternativas de metodologia, uma vez que não existe, no âmbito dessa agência, regra para avaliação de ativos de usinas hidrelétricas. Em 2 de fevereiro, a SFF formou a DMED que não haveria necessidade de contratação de empresas de expedição de laudo de avaliação, em razão da existência de alternativas para a validação de ativos. Em sorteio realizado em 7 de março de 2016, a matéria veio à minha relatoria. Em 17 de março de 2016, o Conselho de Cidadãos dos Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas, com o CEL, ao manifestar discordância contra o preço de R$ 148,00 por MWh, resultando da quarta revisão tarifária periolada da DMED, homologado provisoriamente pela Resolução 1976 de 15, requereu a justa avaliação dos ativos remuneráveis da DMED na UHE Machadinho, incluindo a devida depreciação. Solicitou ainda que a solução seja aquela que resulte do menor tarifa do consumidor de DMED, no seu entender, desde 2013, vem sendo indevidamente penalizado. Em 26 de março de 2016, nos termos do despacho de 2004, a diretoria determinou que a definição do método de apuração da tarifa a ser praticada pela DMED, com a participação do consórcio da UHE Machadinho, se concretiza em data compatível com o prazo de liberação de reajuste tarifário da referência distribuidora, que se dará na reunião público ordinária no dia 15 de março de 11. Em 19 de março de 2016, a SFF informou a SGT com os valores brutos e líquidos resultando da avaliação usando o método de valor histórico corrigido a partir do indicador econômico PCA e GPM e NPC. Em 13 de julho, o Conselho manifestou a sua discordância das informações constantes no Memorando 280, que informou a SGT o resultado da avaliação dos ativos de geração da UHE Machadinho. Em 1 de agosto de 2016, a SFF informou os novos valores de avaliação dos ativos de geração da UHE Machadinho, a SGT. Em 31 de agosto, a SFF apresentou os resultados da avaliação dos ativos de geração da UHE Machadinho e atendimento à determinação da diretoria em 27 de março de 2015. Na mesma data, o Conselho foi informado o novo cálculo de valores. Em 28 de março de 2009, a SGT recomendou a abertura da AP com vista ao aprimoramento da proposta de definição dos valores regulatórios de energia proveniente da UHE Machadinho a ser repassada na tarefa da UHE Machadinho. É o relatório. Procuradoria, que com relação aos itens 3 e 4, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, em 15 de julho de 1997, a UDME e as empresas do consórcio Machadinho firmaram o contrato de concessão nº 9, tendo como objeto o uso compartilhado da concessão e exploração da UHE Machadinho. Por força de disposição contratual, as empresas constituíram sociedade propósito específico denominado Machadinho Energética, Maesa, com o fim de obter financiamento e contratar a construção da usina. A Maesa rendou sua parcela na UHE Machadinho de 83,06, por cento firmando contratos com os acionistas na proporção da participação de cada um na concessão. No início de 2015, após cumprir seu objeto social, a SPM, Maesa foi extinto com os ativos revertidos aos acionistas. Quando a discussão da metodologia a ser aplicada à execução do laudo de avaliação na base de remuneração regulatória do quarto ciclo, a DMED propôs manter o tratamento dado à usina, tendo o SFF anuído com a proposta da manutenção dos critérios já utilizados em ciclos anteriores. E, conforme mencionado, os ativos de geração foram revertidos com o funcionário no início de 2015, portanto, até 2014, nos processos tarifários foi adotado como referência o valor de R$ 36,69,00 por MWh, cujo valor de repasse seria de R$ 148,94,00 por MWh, após a atualização anual do IGPM. Assim, com a transferência dos ativos, ficou caracterizada a geração própria, modalidade de aquisição de energia, permitindo no caso de energia proveniente do empreendimento próprio da concessionária de distribuição com mercado inferior a R$ 500,00 por hora a ano. E, de acordo com o PRORET, o valor regulatório para a cobertura dos custos operacionais e dos custos fixos de capital referente aos ativos de geração própria da concessionária é calculada pelo método de fluxo de caixa descontada, que, por sua vez, requer a base de remuneração regulatória de geração. E, no caso, a base de geração do MED é referente ao H&M Machadinho. Em síntese, quanto da revisão tarifária da MED em 2015, não sendo viável aplicar a metodologia prevista do submodo 2.8 do PRORET, a diretoria deliberou pela abertura de processo específico para estabelecer metodologia alternativa com vista à definição do valor regulatório a serem repassadas à tarifa do MED. Portanto, tratos de cumprimento da determinação da diretoria no sentido de rever no processo de reajuste tarifário de 2016 o valor relativo à cômica de energia da OHA e Machadinho utilizado na 4ª revisão da tarifária periódica. E para identificar o quantitativo e valores contábeis dos bens e ativos mobilizados no H&M Machadinho, a CFF realizou a consistência das informações da empresa Tectbel, líder do consórcio, com aqueles constando relatório de controle patrimonial encaminhado anualmente à ANEL. E, diante da consistência das referidas fundos de informação, a CFF e assim procedeu. Primeiro, para apurar o VOC total da usina e sua respectiva depreciação a partir de informações por ativos referentes à MAESA. Adicionou-se o valor correspondente à Tectbel. Calculou-se o percentual de depreciação acumulada. Também apurou o valor bruto corrigido para a data base de 2015, de dezembro de 2015, a partir da data de mobilização informada. Os valores apurados no item 1 foram atualizados pelo IPCA e GPM e NPC. E, para apuração do valor líquido corrigido nos valores apurados no item 3, deduziu os percentuais de depreciação calculados no item 2. Assim, com bases nos itens 3 e 4 supramencionados, resultaram os seguintes valores. O valor bruto corrigido pelo IPCA de pouco mais de 2 bilhões e 600, de GPM de pouco mais de 3 bilhões e o NPC com valor bastante parecido com o do IPCA de 2 bilhões e 660. E aí, um valor líquido corrigido, tudo na base de 31 de 12 e 15, IPCA de 1 bilhão e 418, e GPM 1,639 e o NPC 1,441. E, de acordo com a GTE, a tarifa resultante da metodologia proposta de 78,07 reais por megawatt-hora, situa-se em valor intermediário entre as tarifas estabelecidas para usina em regime de cota, 67,16 reais por megawatt-hora e a energia vendida em leilões por outros participantes do empreendimento H&M Machadinho de 212,05. Assim, conforme relatado, concordo com a recomendação da SGT de abertura de audiência pública com vista ao aprimoramento da proposta e definição do valor regulatório de energia proveniente do H&M Machadinho a ser repassado pela tarifa da DMAD. Vale registrar que o prazo proposto para recebimento das contribuições de 17 dias é excepcional, mas justifica em razão das implicações da proposta de reajuda de 2016 da DMAD, motivação suficiente para recorrer à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da resolução 273. Então, pelo exposto e considerando o que conta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 5 de outubro a 21 de outubro de 2016 por intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídio e informações no aprimoramento da proposta de definição do valor regulatório de energia proveniente da UHA Machadinho a ser repassada a tarifa da ME de distribuição. Então, inicialmente, nós não tínhamos a pretensão de uma audiência pública, mas como é um valor a ser definido, achamos que seria muito importante que tivesse essa audiência pública, embora um pouco mais restrita em função até da data do reajuste da empresa, mas eu acho que é importante de colocar ela em audiência pública. Então, esse é o voto. Ok. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 5 de outubro a 21 desse mesmo mês, 2016, por intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídio de informações para o aprimoramento da proposta de definição do valor regulatório de energia proveniente da UHA Machadinho a ser repassada na tarifa da DMED, de distribuição S.A. Próximo item. Obrigado. Obrigado.